E a gente vai falar aqui sobre como pode ter o controle do jogo. Acompanha aí nos stories. Gente, acordei com o meu filho, que ele foi lá na gaveta. Ele pegou a própria roupa, pegou a meia, pegou o short, pegou o body. Tá lindo. Ai, meu coquinho, você tá muito lindo. Tu tá bom? Tu tá bom? Eu tô sentindo aqui, espelho. Deixa eu sentir espelho. Deixa eu sentir espelho. Riu tanto que até babou. Olha, meu Deus do céu, o que que é isso? Te amo. Vamos almoçar? Você quer mais bagunça, é? Quer mais bagunça? Menino, menino. Como que é seu nome? Bré. Bré? Bré. Seu nome é Bré? Oi, Bré. Ô, Bré. Vem cá, Bré. Vem cá, Bré. Hoje o Jake vai pra escola. Você quer ir pra escola hoje, filho? Não? Por quê? Ah! Oxe, amorzinha. Tu quer ficar aqui com ela? Olá, meus amores. Hoje a gente tá aqui com ela. Oi! Na Samy a gente não precisa fazer muita coisa. A gente fez MMP hoje pra fortalecer o crescimento do cabelo. Médio, o mecânico quer que seu cabelo quer. Não, o que que aconteceu? Eu tava gravando um vídeo contando que eu vi um vídeo no Tic Teco que... Meu Deus do céu, o que que aconteceu com a minha cabeça? Olha o meu olho viscão. O vídeo era assim. Os advogados querem que você seja processado. Os médicos querem que você fique doente. Os mecânicos querem que o seu carro quebre. Só os ladrões desejam a sua prosperidade. Ai, eu estraguei a piada. Parece aquelas pessoas que... Querem contar piada, mas não conseguem parar de rir. E acabam estragando a piada. Eu sou a que conta a piada toda errada. Mas a minha cabeça tá sendo engraçada. Mas não tá... Não tá... Eu tô... you sei... but... Tu... cami... oh now... eu tô... um... Gente, vocês já seguem minha amiga? Eu quero que vocês sigam ela Porque ela é muito legal Eu te amo, Mix Sorria, Michelle Por favor, nada de foto Meu cabelo tá uma bagunça Don't blame me for falling I was just a little boy